We made it music Tandala News, o blogger da Panta Focado na estrada com o olho na paca Essas quedas também me mutir Eu levo facadas durante a jornada Perdi a mama na corrida É sobre ser resiliente Ninguém derruba esse nick Ser resiliente Ninguém derruba esse nick Focado na estrada com o olho na paca Essas quedas também me mutir Eu levo facadas durante a jornada Perdi a mama na corrida É sobre ser resiliente Ninguém derruba esse nick Ser resiliente Ninguém derruba esse nick Aqui eu tenho uma história triste Mas nem longe há pior que existe Nada quer saber do teu palpite Foda-se quando eu precisei, tô sumisto Há quem vive tensamente o meu som E outros dizem que não és assim tão bom Mas todavia eu vou, vou sem stress Every time I do my best Dojo breath, casado rest Depinta da alma Eu vou a minha história no sofá As contadas Ela me disse esse teu carisma Mata-me, deixa encabulada Meu desorientada Eu tiro do ser o tipo borno da cara Fico tomando esse trezamento quadrada Já foi a merda Contra-passo as coordenadas Chantagem, vida amulada Fé que tem subordinação por fogueira A luz dobrada Shut the fuck up Listen, shut the fuck up Eu tô no outro campo, na outra esfera Noutro nível, na outra era Mas lia na fogueira Seu cheiro e como cheiro A boi tempera, quem me dera Ter a letra desse nega Observa, dá reserva Quem conserva Dentes quebra, nem a esquerda Nem a direita Tô no centro Tô a peirada Explodir com essa merda Como atacas, torres gêmeas Focado na estrada Com o olho na paca Essas quedas também me motivam Eu levo facadas Durante a jornada Perdi a mama na corrida Sobre ser resiliente Ninguém derruba esse nico Ser resiliente Ninguém derruba esse nico Focado na estrada Com o olho na paca Essas quedas também me motivam Eu levo facadas Durante a jornada Perdi a mama na corrida Sobre ser resiliente Ninguém derruba esse nico Ser resiliente Ninguém derruba esse nico Eu me lembro que a mama contateu Estalucinense que ganhava muito Ela dizia Vocês são a razão da minha vida E por vocês eu faço tudo Mas, nigga, tu não sabes o que é isso E nem perdendo o que fiz Já sei que eu perdi a minha paz E a minha guerra continua No dia um culpa Só não vejo isso aqui Mil maravilhas Comentos para um físico Mas essa raiva me inspira Oh my god God damn it Deão descarregar tudo no mic Para não entrar em depressão God damn it Quero que sinta a pena pra mim Se a foda a vossa opinião Sinta a vossa raiva Sinta a vossa inveja Sinta a vossa entrega Quando a sinta me deixa na merda Eu sinto que tu gostas Quando um gajo tropeça Para não give a fuck Nem já faço a diferença A poesia não morre Ele em mim Vibro, eu toque, xito Com perto, os garrapeiam, vinhos Põe respeito no nome Porque eu sempre tive Ser imperativo E conquistar tudo que eu sempre quis Não me paro, eu to focado A mama disse Filho, tu és abençoado Quem é o saro? O meu nome como ponto, como fonte Fecha um monte de atentado Negri, cara, amassado O meu brilho não pescado Focado na estrada Com o olho na paca Essas quedas também me motivam Eu levo facadas Durante a jornada Perdi a mama na corrida É sobre ser resiliente Ninguém derruba esse nico Ser resiliente Ninguém derruba esse nico Focado na estrada Com o olho na paca Essas quedas também me motivam Eu levo facadas Durante a jornada Perdi a mama na corrida É sobre ser resiliente Ninguém derruba esse nico Ser resiliente Ninguém derruba esse nico Ei, eu, Samuel Eu, alguns contos Éarte pecada Minha querida Minha kerruba esse nico Doiz